Galera, aqui é o Superbolo com Black Desert Shade, né, mobile Vou trazendo pra vocês, pra vocês verem o gráfico, tá O meu celular aqui é um mod 5 da Xiaomi Não é um celular muito bom, mas o gráfico tá muito perfeito, tá Vocês podem ver que tá rodando até fluido, cara Eu achei que o gráfico é muito bom Um jogo realmente, um jogo bacana, cara Troca ele aqui pra comissão O game tá em inglês, tá Não tem em português ainda, então isso aí é um patchzinho Que coloque pra português E aí E aí Aqui no começo tem mais as questions, eu acho que agora a próxima é uma batalha. A batalha é uma batalha. Um tutorial de cinema. A batalha é uma batalha. Os batalhas parasitistas continuam com as batalhas. Posso nos ajudar a se livrar? A batalha é uma batalha. 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 Eu lembro algo dos antigos. Você é um dos aventadores, certo? Você não tem muita desculpa lidando com eles. A batalha é uma batalha. Nós não temos nunca de uma batalha. A batalha é uma batalha. E a batalha é uma batalha. Agora nós estamos vamos. Milhar é um unsas? É um dos pontos de fare a batalha. Por um dos pontos de fare a batalha? Aqui, está totalmente de uma batalha. Tome o elevation em idadeira. E um dos pontos de fare a batalha? Tchau! 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 Galera, quem gostou do vídeo deixa o like. Muito obrigado e até a próxima.